Uma das coisas que me tocou muito quando eu conheci o Humberto Maturana, que ele sim era biólogo, é que ele falava que o ser humano, ele é esse ser de se relacionar e ele precisa encontrar dentro do seu núcleo familiar um espaço onde ele seja aceito, né? Da forma como ele é dentro daquela relação. E aí eu vi um vídeo seu essa semana que eu achei lindo demais e que você fala sobre isso, né? Sobre como a gente desconhece a biologia humana e vai pra esse lugar que a gente escuta tanto de que Ah, meu filho é manipulador. Não, criança é danada. Se você não faz desse jeito, ela vai te manipular, ela vai te usar como se eles fossem pequenos perversos. E você fala, gente, isso é desconhecimento da biologia, porque a criança não é isso. Primeiro ponto importante aqui, gente, é o seguinte. Muita gente acha que a gente nasce mal, né? Então, ah, não, o ser humano nasce mal, então ele precisa ser corrigido pra ser consertado, né? Ele precisa ser duro pra poder fazer essa criança se tornar uma criança boa. E não é isso, é o contrário. Nós nascemos bons, nós nascemos 100% dependentes do papai e da mamãe pra viver. Se a gente morre, nós somos 100% dependentes de um adulto cuidador. Nós somos programados geneticamente pra confiar nos nossos pais, né? Então, a gente já nasce sabendo que vai ter alguém ali, confiando que vai ter alguém pra pegar a gente no colo quando a gente chorar, pra dar o peito quando a gente tiver fome, né? Pra proteger do perigo, porque o nosso cérebro, nós somos a espécie de mamífero, que o cérebro demora mais tempo pra amadurecer. Você vê que o filhote cachorrinho nasce, ele já sai andando atrás da teta da mãe, né? A vaca é a mesma coisa, ela nasce, daqui a pouco ela tá andando atrás da mãe pra mamar. A gente não, a gente só vai andar depois de um ano. A gente tem um cérebro extremamente potente, porém o desenvolvimento dele não acompanha o desenvolvimento do nosso corpo. A criança, ela vai crescendo. Aí ela faz um aninho, ela começa a andar, né? Ela começa, opa, que legal o mundo, eu quero explorar tudo. Só que o cérebro dela ainda tá extremamente imaturo. E aí, quando essa criança, a mãe fala assim, tira a mão daí! A criança fala, não. Não já é a primeira palavra que ela escuta, porque é tanto não que a criança escuta de pai e mãe, que ela aprende a repetir aquele não, né? Esse menino tá querendo me atacar. Ele não tira a mão daí porque ele está me desafiando, não é assim? Aí o que o pai e a mãe fazem? Tapa na mão, tapa na bunda. Então, os pais, eles não entendem. Eles acham que essa criança já nasceu com esse cérebro pronto. Ela já está pensando, ela já está raciocinando. E aí o pai e a mãe fazem o quê? Não quer me obedecer. Essa criança não quer me obedecer. Mas vamos entender uma coisa? O nosso cérebro, gente, ele tem várias partes. A gente vai, inclusive o nome que a gente usa é cérebro. O cérebro é só a parte aqui que está o córtex pré-frontal. Porque o nome disso aqui é encéfalo, né? Mas vamos falar de um jeito que todo mundo consiga compreender. O cérebro, que é a parte racional, que pensa, ela só vai terminar de amadurecer depois das duas primeiras décadas de vida. Então, um adolescente ainda está nesse processo, seu filho de 10 anos ainda está nesse processo, de 12. Imagina o de um. Então, essa parte que pensa, que analisa, que prevê as consequências das nossas atitudes, só começa a apresentar uma certa evolução por volta dos 4 anos. Quando você fala, opa, olha só, a criança já está se comunicando bem, ela já responde, ela já dá umas respostas, né? Que você percebe que, uau, de onde veio isso? A criança já começa a usar essa parte para pensar. Antes disso, ela é puro instinto. Então, quando eu entendo que a criança está agindo por instinto, que ela quer andar, que ela quer se desenvolver, ela está em movimento, desenvolvendo a parte motora, ela está encantada, né? Que agora ela já consegue esticar o braço, pegar aquilo que ela quer, ela já consegue falar o que ela quer. E tudo isso faz parte do desenvolvimento natural humano. Quando o pai e a mãe não entendem isso, olha para isso como uma afronta, olha para tudo isso como um desafio. O que ele faz? Ele agride essa criança, porque ele acha que aquela criança está sendo mal educada, que ele está criando uma criança terrível, que ele vai ser julgado por ser um pai ruim, uma mãe ruim. E isso não tem nada a ver com o jeito que você está educando o seu filho. Isso é a nossa biologia, fomos programados para ser assim. Então, o que a gente precisa? Primeiro, pais conscientes. Pais que busquem conhecimento. Por que é importante o conhecimento? Somos uma espécie privilegiada, porque temos o pensamento? Então, a gente também tem o quê? O instinto, certo? O nosso instinto de sobrevivência é muito forte. A gente nasce com isso pronto. Por que uma criança grita quando está com fome? Ela não sabe falar, ela tem que gritar, pelo amor de Deus, me dá comida, porque senão eu vou morrer. Ela chora, ela precisa daquilo, então ela precisa do colo. Então, a maternidade, a parentalidade, ser pai e mãe, não pode ser baseada só no instinto. Porque o que é o instinto? Meu filho chorou, vem cá, então, vamos mamar. Você fica grávida, não depende de você falar, não, olha, eu vou produzir um feto assim, um homem, um menininho. Não, isso é a natureza que faz, certo? Tudo isso é instinto da natureza, reprodução, né? Agora, a partir do momento que essa criança nasce, você quer educá-la para viver numa sociedade, porque a gente não vive no meio da selva como os outros animais, certo? A gente vive numa sociedade, independente das coisas serem certas, erradas, né? É uma sociedade, e existem regras, existem premissas que precisam ser cumpridas, por exemplo, você vai usar um cinto de segurança quando você vai andar de carro, vai para a escola, não é? Você tem que ficar sentado lá, ouvindo a professora. Então, assim, quando a gente fala em educar, eu vou sim precisar ter habilidades emocionais, porque senão eu vou viver agindo pelo instinto. E quando eu ajo pelo instinto, o que é que eu vou fazer? Eu vou gritar, eu vou ser irracional, eu vou falar coisas que eu vou me arrepender depois, eu vou agir no calor da raiva. E o meu cérebro racional, apesar de já estar desenvolvido como adultos, ele não funciona na hora que a gente está dominado por emoções difíceis, como a raiva, a tristeza, a frustração. Então, desenvolver essa inteligência emocional é algo necessário para o ser humano que quer ter sucesso na vida, gente. E isso é ter sucesso em qualquer área, não é só como pai e mãe. Como é que uma pessoa desequilibrada, explosiva, que briga com todo mundo, que não consegue conter as próprias emoções, vai conseguir ter relacionamentos felizes? Não vai. Inclusive, numa live essa semana, eu estava falando com o doutor Wimmer, ele disse isso, ele é psiquiatra, né? Mas ele falou que ele tem uma preocupação muito grande, tal, mas eu achei muito bonito. Porque chega um psiquiatra já para medicalizar. Mas ele fala, quando eu medicalizo essa criança e adolescente, que é a especialidade dele, ele falou, se a gente não orienta os pais, se a gente não cuida desses pais, todo o meu trabalho é por abaixo. Educar não é sobre ferir. Educar é sobre aprender a se relacionar. Educar é sobre a se relacionar com 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 a se